Você sabe a diferença dos equipamentos de refrigeração, inverter, inverse ou até mesmo on-off? Vem comigo que eu vou te explicar. Bom, eu sou o professor Alex Satucci e eu vou te mostrar essas diferenças. Eu tenho aqui um sistema duplex, que é o mais vendido no mercado, onde eu tenho freezer em cima e refrigerador embaixo. Eu tenho aqui o meu sistema inverse, onde eu tenho refrigerador na parte de cima e o freezer na parte de baixo. Eu tenho aqui também um sistema inverter, que eu tenho ele com freezer em cima e refrigerador embaixo. E eu tenho também um sistema side-by-side, onde eu tenho freezer e refrigerador. Então, vamos lá? Vamos saber a diferença do funcionamento desses equipamentos? Olha, eu tenho aqui um refrigerador inverter duplex, onde o freezer é em cima, o refrigerador é embaixo. Só que o compressor dele trabalha com uma placa inversora. E aqui, eu tenho um equipamento também duplex, só que ele trabalha no funcionamento dele com um relé de partida no compressor. Vou te mostrar agora uma placa inversora num equipamento. Agora eu vou mostrar para vocês em detalhes a placa inverter. Então, ela fica aqui, no caso desse refrigerador, ela fica na parte de trás e aqui na parte de cima. Então, olha, dá uma olhada aqui, está vendo? Ele tem esse sistema. Através desse conector aqui, ela vai variar a tensão e a frequência. E aí, ela vai descer aqui, por esse conector, lá para a parte do compressor. Os borners, né? Onde ele vai fazer com que esse compressor trabalhe em rampa. E não ligando e desligando a 100% da capacidade dele. E sim, trabalhando sempre por demanda. Então, você imagina que já está atingindo uma certa temperatura lá dentro. Ele começa já a diminuir a sua rotação, através do quê? Ou da tensão, variando a tensão, ou através da frequência. E aí, ele consegue o quê? Trazer uma economia de energia. Porque se ele não precisa trabalhar com 100%, essa placa já diminui essa capacidade dele. E ele trabalha ali pela demanda empregada. Quanto ao on-off, isso já não acontece. A gente até tem uma placa que faz o liga e o desliga do monitoramento da temperatura, né? Também, só que aqui ele já tem direto um relêzinho, que faz o quê? A partida desse compressor. Então, ele está desligado. Quando a placa, ou o sistema, ou o termostato de temperatura avisa que precisa ser acionado esse compressor, ele já trabalha ali no seu máximo, com 100% da sua capacidade. Ele liga através do relê, né? E aí, trabalha em 100% até atingir a temperatura. Então, essa é a principal diferença entre o sistema on-off, que a gente chama, né? O convencional, com o sistema inverter. Independente de ela ser side by side, ou duplex, ou inverso, o sistema dela pode vir ou com o sistema inverter, ou com o sistema on-off, tá? Independente do tipo de equipamento que você está adquirindo aí. Essa foi a dica de hoje. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal aí, ativa o sininho, tá? E se você tem uma sugestão, ou tem alguma dúvida sobre sistemas ou equipamentos, deixa aqui escrito, que a gente vai entrar em contato, vai responder. E no próximo vídeo, com certeza, pode ser o sininho. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti